Vamos falar da menor raça de cães do mundo, mas isso levando em consideração só o tamanho pessoal porque se a gente for falar um pouco mais sobre personalidade, os chihuahuas estão do outro lado dessa tabela Fala família, Luiz do Clu na área e vamos ficar um pouco mais por dentro da raça chihuahua esses nossos companheirinhos mexicanos que fazem o maior sucesso pelo mundo inteiro Essas pequenas criaturinhas que são taxadas como uma das mais antigas raças de cães das Américas antigamente eram usados como os perfeitos esquenta-pés Sabe aquelas sacolinhas que você coloca água quente hoje e coloca no seu pezinho para deixar a cama muito mais gostosa? Então, esse era o papel do chihuahua há um tempinho atrás E com o seu tamanho um pouco mais reduzido, mas com o seu coração gigantesco Não demorou muito para o chihuahua ser uma das raças mais populares do mundo E hoje eles estão em tudo quanto é canto, pessoal É filme, é novela, é publicidade, na casa das pessoas e por aí vai Infelizmente, pela falta de treino, pela falta de educação dentro das casas O chihuahua hoje é taxado como uma raça muito frenética, muito ansiosa Que eles brincam muito que um chihuahua é constituído de 50% raiva e 50% trimelique E não é verdade, pessoal? Porque quando você conhece um chihuahua, eles começam a entrar num estado de euforia De excitação, de ansiedade, que parece que eles vão cair duros na nossa frente Mas falando um pouco mais sobre potencial de aprendizado e educação como um todo O chihuahua é a raça que apresenta o maior cérebro proporcionalmente ao seu tamanho Ou seja, são muito inteligentes E outra característica muito interessante é que o chihuahua é a única raça que apresenta moleira Ou seja, esse espaço que a gente tem aqui no meio da nossa cabeça Sua anatomia é constituída por uma cabeça bem protuberante Um corpo bem pequenininho Um rabo fininho, fininho, fininho E longas patas E tudo isso daí faz com que seja muito fácil identificar um chihuahua por aí, passeando pela rua Seus olhos, que são muito desproporcionais ao resto do corpo Servem única e exclusivamente pra poder caçar com mais facilidade E até mesmo identificar possíveis perigos com muito mais tranquilidade Sua orelha também, que não é nada pequena, triangular, bem pontudinha pra cima Também ajuda muito na hora da caça e da defesa E essas duas características vêm herdadas do seu ancestral A Phoenix Fox ou a Raposa do Deserto Que tem essas características muito bem aguçadas Pra poder caçar, se locomover, se proteger com muito mais facilidade A sua pelagem, que pode variar desde o pelo curto, o que é o mais comum hoje em dia Até o pelo longo, que está ficando numa moda gigantesca Até porque eles são muito bonitinhos E a coloração desses pelos, que passam por cinco variações um pouco mais comuns Que é o preto, o branco, o tan, que é o marronzinho O red, que pode ser ali preparado com o loiro E até mesmo o merle, que é aquele blend de cores Onde tem luzes no meio dos pelos Fazendo com que ele tenha um aspecto bem mais legal dentro da pelagem dele Mas não se deixe enganar pelo tamanho do chihuahua É muito importante que a gente tenha em mente que apesar do seu tamanho ser bem reduzido A sua personalidade é muito aguçada E a sua capacidade de aprendizado também é gigantesca Lembrando sempre que um cachorro que é extremamente inteligente Pode ser inteligente pelo lado bom e pelo lado ruim também E é muito importante que nós possamos direcionar Qual que é o caminho que a gente quer que o nosso cachorro siga E sem disciplina, exercício e afeto Sem estarem bem balanceados, bem equilibrados Você vai ter muito problema em casa E infelizmente, o chihuahua é uma raça que sofre muito por abandono Porque as pessoas compram eles achando que vai ser uma coisa E acabam se transformando numa totalmente diferente Acham que vai ser um bonequinho, um bebezinho muito bonitinho pra ficar dentro de casa E acabam se transformando em um serzinho altamente possessivo Com distúrbios comportamentais graves Aquele cachorrinho que adora ficar na perna E quando alguém se aproxima, morde Acaba não gerando grandes danos Mas pode machucar sim uma pessoa Principalmente crianças e idosos Sem treino também Vão ser cães com muita ansiedade de separação Que destroem a casa quando os donos vão embora E um dos aspectos que muita gente acha engraçadinho Mas que é horrível pra cabeça deles Eles não tem medo de nada Parece que eles são os cães mais brutais do mundo Que pode sim acabar machucando eles É comum a gente ver um chihuahua Que anda arrumar briga com o Rottweiler, com o Pitbull, com o Pastor Alemão Cães extremamente grandes E que acabam nem ligando muito E assim pode sim machucar bastante nossos pequenos chihuahuas Puxando um pouco mais pro lado da saúde Está cada vez mais comum encontrar chihuahuas com obesidade Pelo descuido dos donos Deixar com que eles roubem comida da mesa Deixar com que ele coma tudo o que ele quer Sendo um cachorro um pouco mais mimado Mas isso contribui muito pra diabetes Podendo chegar até casos mais graves Do óbito dos nossos bichinhos Então tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal Outro problema também que está cada vez mais comum Relacionado sim ao sobrepeso E que também pode ser genético Pode ter outras causas também em cima Que é o deslocamento de patela Então se imagina um cachorro que é minúsculo Tendo deslocamento de patela Isso é muito grave São animais extremamente fáceis A gente lidar com banho e tosa E o grooming também Não tem grandes dificuldades São cães que apresentam pelo curto E até mesmo que tem pelo longo É muito simples de ser cuidado Claro, é importante que você busque algum profissional Bem qualificado pra cuidar do seu cachorrinho Em relação a adaptação a novos ambientes Cara, eles são muito versáteis Podem ir com vocês pra qualquer canto Tomando sempre muito cuidado Pelo seu tamanho Pode ser difícil as trocas de temperatura E também pode fazer com que ele passe por estresses elevados Então é muito importante que você possa ter cuidado Em levar ele pra outros lugares Viajar junto Mas ele vai se adaptar muito bem Mas em geral É uma raça muito legal pra se ter em casa Lembrando sempre desses quesitos Que são muito importantes em treino Na questão da saúde Na questão da obesidade Mas que vale muito a pena Vocês experimentarem um chihuahua em casa Eu particularmente adoro trabalhar com essa raça São cães que são muito responsivos Claro, alguns deles são um pouco difíceis de trabalhar Porque tem toda essa bagagem Do dono deixar fazer tudo o que ele quer E acabam deixando um cachorro muito possessivo Muito ansioso Mas o que eu aconselho vocês aí de casa Que estão buscando um cachorrinho muito parceiro Tem tempo pra poder treinar Tem tempo pra poder dedicar pro cachorrinho É uma raça super legal Não deixe de se inscrever aqui no canal Também acionar o sininho de notificações Que é muito importante pro crescimento do canal E pra que a nossa família chegue a 200 mil inscritos Pessoal, a avaliação de vocês com um like E também os comentários valem muito Também acompanhe todo o meu trabalho pelo Instagram Onde eu posto um conteúdo bem exclusivo pra vocês E também tem tudo isso pelo Facebook Espero que vocês tenham gostado E vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Pessoal, tchau, tchau